Histórias Sobrenaturais A História do Táxi e a Moça A festa estava animada, muito boa! Eduardo já estava na sua quinta taça de vinho e começando a se sentir um pouco tonto E mais alegre do que o normal O único problema era que, agora, ele tinha que deixar o carro no estacionamento e ir para a casa de táxi Ser pego na lei seca com a carteira provisória seria algo muito ruim para ele Ele que se esforçou um monte para tirar essa carteira E mesmo um pouco bêbado, ele não esquecia isso Eduardo dançou, fez passinho e fez também muito sucesso com as garotas Só não conseguiu chamar a atenção de uma mulher específica Renata, a mais linda da turma Olhos verdes, longos cabelos pretos como a noite Usava um forte batom vermelho Todos os colegas ali admiravam sua beleza Porém, ela nunca foi vista com nenhum namorado ou ficante Quase nunca saía para festas Essa era uma exceção Havia boatos, mas Eduardo não se importava com essas fofocas Porque ele queria mesmo por uma noite ter a chance de ficar com ela Nem que fosse por uma noite Já era madrugada e a festa ainda estava bombando Foi quando ele notou alguns olhares em sua direção E sim, era de Renata Ele não podia acreditar Devia ser efeito do álcool ou das luzes piscando E ele continuou dançando Mas não estava enganado Ela estava mesmo trocando olhares com ele Até que o abordou E aí gatinho, está se fazendo difícil? Quem? Eu? Eu não Não, não estou mesmo Depois de alguns minutos dançando juntos Eduardo a convidou para ir ao bar para conversar em mais um pouco E um pouco mais perto A conversa estava tão boa Que quando ele percebeu Estavam se beijando A sua boca tinha um sabor de mel E era tão macia como algodão Ele pensou enquanto a beijava A música tinha parado de tocar As luzes pararam de piscar Sua embriaguez tinha sumido Tudo com um simples beijo Ele nunca tinha experimentado um beijo tão maravilhoso como aquele Meu amor, vamos para essa casa? Que já deu o que tinha que dar Claro Vamos sim, vai ser um prazer Mas só tem um problema Eu não estou em condições de dirigir Dirigir? Não precisa Vamos de táxi Eu tenho um amigo que sempre me leva de graça no seu táxi Foi um alívio quando ela disse isso Ele estava preocupado se ela o dispensasse Se ele falasse que não tinha condições de dirigir Então saíram Renata estava magnífica Usando um vestido vermelho Salto alto E era a coisa mais linda que Eduardo já tinha visto Depois de alguns minutos O táxi chegou Ele e Renata Sentaram-se no banco de trás Nem chegou a ver o rosto do motorista Estava mais preocupado em beijá-la O táxi começou a andar E ele sentiu um calafrio Que chegou até a sua espinha Era como se De repente O ar tivesse congelado A atmosfera tinha mudado repentinamente Cada pedaço do seu corpo estava gelado Perguntou pro taxista Se ele tinha ligado o ar-condicionado Tá um pouquinho frio aqui, né? Desculpe, você ligou o ar-condicionado? Mas não teve resposta Calma, meu amor Que nossa viagem está apenas começando Você não viu nada Alguma coisa tinha mudado Ele podia sentir Renata também estava diferente Aquele sorriso que antes irradiava Havia desaparecido Sua pele ficou pálida Ela vira de costas para ele E fica fitando a janela Eles não estavam no caminho para sua casa Estavam em um lugar que Eduardo não conhecia Em nenhum ponto conhecido da cidade Caramba Que lugar é esse? Pra onde será que nós estamos indo? E depois de passar por cima de um quebra-molas Ele se viu imerso na escuridão total Tudo durante um longo período de tempo Ficou preto Parecia que o táxi e o seu corpo haviam desaparecido Ele não enxergava Não tinha tato Não conseguia gritar Apenas ficar flutuando na imensa escuridão Com o baque violento Ele havia voltado para o táxi Estava suado E tremia da cabeça aos pés Puxou Renata pelo braço Perguntando se ela estava bem Meu Deus Meu Deus Renata Renata Você está bem? E tomou um susto Quando ela se virou Olhe pra fora, meu amor Apenas olhe Meu Deus Seu rosto estava quase branco E seus olhos estranhos Eduardo olhou pela janela do táxi Ficou chocado O espanto foi tanto Que ele não conseguia sequer se mexer Ele não sabia dizer onde estava Mas era assustador O céu era vermelho As nuvens mais pareciam Chamas incandescentes nas alturas O táxi passou bem perto de um caldeirão Onde eram cozinhados dezenas de pessoas Em volta Em volta algumas criaturas Metade gente Metade animal Alguns eram Metade cavalo Outros metade cabra Enquanto ele estava apavorado Renata ria descontroladamente ao seu lado O táxi continuou andando E o taxista calado Passando por diversas paisagens exóticas Que pareciam um deserto em chamas Até que chegaram a um altar gigantesco Com diversos símbolos religiosos De centenas de religiões diferentes E no alto Uma cabeça do tamanho de um avião Com chifres em volta do fogo E aquele rosto Era familiar Era o seu rosto Aquele meu rosto Não pode ser Não pode ser Aquele sou eu Não é possível Não é possível Esse lugar Parece um inferno Tudo ficou preto novamente A mesma experiência De ficar flutuando Na escuridão Quando acabou Ele estava de volta Na cidade E ainda no táxi Renata abre a porta Do seu lado E empurra-o pra fora Eduardo cai no chão O que que é isso Meu Deus Eduardo Jamais esqueceu A experiência sobrenatural Que passou Até hoje Ele frequenta Bailes e festas Da região Na esperança De poder Encontrá-la Na cabeça de Eduardo Ficou a voz Daquela mulher Eduardo Ainda não terminamos Em breve Em breve eu voltarei E assim A experiência sobrenatural De Eduardo Jamais Será esquecida Daqui a pouco Daqui a pouco Do seu trabalho Obrigado.